Mariana, o que esperar da Mariana vereadora, né? Tanto aqueles que confiaram no seu trabalho, nas propostas que você levou, quanto aqueles que não, né? Que tinham outros ideais e tal. O que esperar, então, de você como vereadora, abraçando aí os projetos em bem do coletivo? Olha, o que esperar? Esperar muito comprometimento, né? Como eu já havia falado, assim, em outras oportunidades, sempre que a gente ia conversar com as localidades, é algo que vem sendo passado de geração por geração, né? Dos meus professores, comprometimento. E, assim, esperar que agora nós somos um time, né? Antes tinha o meu pai, tinha o meu tio, ele já trabalhava em conjunto. Então, agora eu chego para somar, né? Para poder realmente a gente formar um time, né? Porque acredito que, assim, o político em si, o vereador, ele tem que lidar com o público e ele tem que lidar com muitas pessoas e muitas responsabilidades. Então, eu acredito que só o trabalho em equipe, como foi feita a nossa campanha, claro que a gente contou com muitos amigos, muitos parceiros, mas realmente ter ali um trabalho em equipe para poder trabalhar para o povo. Então, assim, a gente já vem conversando, né? De tentar ali fazer uma reforma lá na nossa Casa da Maravilha para poder tanto abrir um espaço para o escritório, mas para a gente ter um dia para poder ir lá, né? Receber a população. Porque eu acredito que as duas áreas são entrelaçadas, né? O direito e a política são totalmente entrelaçadas. Então, vai juntar as duas profissões, né? Que eu tenho. Então, a gente pretende ir lá abrir um espaço lá na Maravilha para a gente atender a população. E isso não é de agora. Eu cresci na Maravilha e me criei, vendo meu pai abrir o portão às seis horas da manhã e botar todo mundo para dentro e atender todo mundo. E só sair quando atendeu todo mundo e já estava tudo ok. Então, são práticas que ele já vinha que era normal do dia a dia dele. Então, agora eu chego para poder aprender também as práticas do dia a dia atrelando-lhe a minha profissão, que é o direito, né? Mas sem deixar de realmente fazer a política. Então, eu acredito que nós vamos formar um time ainda mais forte e muito mais engajado para poder trabalhar para as pessoas. Mariana, o que é que você vai precisar para governar durante o primeiro ano do seu mandato? Tem algo que você pensa que será essencial para você utilizar durante esse primeiro ano? Com certeza. Escutar. Aprender. Porque, como eu falei, né? Eu sou... Não participava de política, né? Sempre estava ali em stand-by. Então, o que eu sei é realmente de experiência que meu pai passou, de que eu vi, né? Cresci vendo ele fazendo, que era ele atendendo as pessoas, ele correndo de um lado para o outro, levando a pessoa para o hospital, indo para o interior, fazendo uma estrada. Eu tenho essa experiência, né? Que eu cresci vendo ele trabalhar. Mas eu mesma desempenhar esse papel, eu preciso aprender, escutar o que ele tem para me dizer. Então, acredito que esse primeiro ano vai ser muito de aprendizado. Então, o que é que eu vou precisar fazer para poder aprender? Escutar, ouvir, né? Você vai ter que ir por esse caminho. Talvez, por aí, não seja o correto a se fazer. Talvez, seja realmente esse outro caminho. Então, o primeiro ano, realmente, né? Em 2025, eu vou ter que ouvir, e ouvir muito, tudo o que os meus professores têm para me falar para eu poder desempenhar o meu papel de forma correta. Mas ela vai ter que olhar para o meu papel de forma correta. Caição, кеi⁣,